Música 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 Neste momento, vamos dar início a esperada festa de confraternização e será dirigida pelo reverente Didi Ikimura 先生,よろしくお願いします por favor, reverente こんにちは bem-vindos? agora, vamos começar a fazer a conversa com a conversa que eu vou começar a fazer a conversa o primeiro é o primeiro é o primeiro é o segundo é como disse ,出来ende estren oh guys O primeiro é o primeiro é Obrigado. 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 ари. S осorai Segundo teDRían Segundo teDRían Segundo teDRían Segundo te Yel Decundo teDRían Amém. 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 Amém.